Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre a autonomia do Banco Central. Isso é bom? É ruim? O que muda? Quem manda? O presidente do Banco Central é degolado? Os senadores terão força para isso? É sobre esse assunto que iremos tratar aqui no canal hoje. Oi, todos os inscritos do canal Alta Renda. Meu nome é Aline, eu sou de Porto Alegre. Eu queria agradecer ao Leandro as dicas que ele me deu e aos cartões que eu consegui. Muito obrigada, Leandro. Continue assim. Eu sei que é de interesse da população, muitos no canal me pedindo para que eu falasse sobre essa autonomia do Banco Central em votação aí que pode chegar a esse fim. Mas vamos dar uma olhadinha antes nessa nota e depois fazermos uma analogia referente ao assunto. Vamos à nota então. Esse movimento de independência de bancos centrais começa no final da década de 1980, 1989, mais precisamente. Tendo como finalidade, precípua, evitar influências políticas na área monetária. A atividade primária dos BCs é a guarda da moeda e do crédito e, consequentemente, o controle das pressões inflacionárias. Um banco central é considerado independente quando tem o poder para definir por conta própria suas metas e objetivos. É o caso da definição da meta de inflação. Também tem a liberdade operacional para definir como atuará para atingir as metas. Neste modelo, as decisões do banco central independente não podem ser alteradas pelos governantes. Pode-se, então, depreender do acima mencionado que a independência dos bancos centrais podem ser total ou operacional. Independência total, os bancos centrais têm o poder para definir eles próprios suas metas e objetivos. Têm liberdade operacional para definir como atuarão para atingi-las. Suas decisões não podem ser revertidas pelos governantes. O banco central europeu, o BCE, é hoje exemplo do banco central com maior grau de independência. Independência operacional, ACA, autonomia. Os BCs têm liberdade operacional para definir como atuarão para atingir as metas e objetivos que foram definidos externamente. Suas decisões não podem ser revertidas pelos governantes. Então, um banco central autônomo, operacionalmente independente, quando tem liberdade para definir como atuará para atingir suas metas, as metas, por sua vez, não são definidas pelo próprio banco central. No Brasil, por exemplo, a meta de inflação é definida pelo Comitê de Política Monetária, o COPOM, órgão do Banco Central do Brasil, o BCB, formado pelo seu presidente e diretores. As decisões do COPOM são tomadas visando com que a inflação medida pelo IPCA se situe em linha com a meta definida pelo Conselho Monetário Nacional, CMN. O CMN é o órgão superior do Sistema Financeiro Nacional, SFN, e tem a responsabilidade de formular a política da moeda de crédito. Seu objetivo é a estabilidade da moeda e desenvolvimento econômico e social no país. O Banco Central, autônomo no Brasil, a PLP19-19, o projeto inicialmente travava da nomeação e demissão do presidente e dos diretores do BCB. Mas durante a votação, os senadores alteraram a proposta para também abordar a autonomia e os objetivos do BCB, o PLP19-19 foi aprovado pelo Senado Federal em novembro de 2020 e confere mandado de quatro anos para o presidente e diretores da autarquia federal. Para o relator da PLP19-19, deputado Silvio Costa Filho Republicanos, a medida vai melhorar a nota do Brasil em relação aos investidores internacionais. O parlamentar reiterou que a proposta é discutida no Congresso há 27 anos. Bem, gente, dar ao Banco Central a independência, não tendo os políticos se envolvendo em metas, em traçar objetivos pelo Banco Central, seria importante, pois o Banco Central teria um rumo diferente do que é hoje. Dar a independência ao Banco Central, é isso que eu acabei de ler para vocês, junto à nota. O Banco Central hoje, praticamente, não tem força nenhuma. Tudo que ele vai fazer tem que pedir amém, tudo tem que pedir amém, pedir a bênção, se pode ou não fazer. Vai aprovar uma instituição, uma fintech, um arranjo de pagamento, trazer um novo banco para o Brasil, tudo precisa de regras e regras, regras que está certo, que não vira uma bagunça, mas dar a independência ao Banco Central, você mostra ele a independência total ou a independência operacional, que eu acabei de ler para vocês, né? Então, junto a essa PL que foi aprovada em 2020, em novembro, mais preciso, o Banco Central, tendo autonomia para poder atuar de forma imparcial, mostra que o Banco Central do Brasil estará atuando de uma outra forma que hoje, praticamente, depende de tudo para ser aprovado, né? Então, a gente torce aí que realmente funcione, que o Banco Central traga aí novas dimensões e que com essa nova PLP 1919 aí, o projeto realmente, ele anda daqui para frente e que o Banco Central consiga aí desenvolver novos projetos independentes, né? Vamos torcer que realmente aconteça tudo isso e a gente está aí acompanhando tudo o que vai acontecer e eu trago para vocês novidades assim que eu souber de mais alguma coisa, eu venho com vocês aqui no nosso canal, tá certo? Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, dentro do nosso canal e agora, Leandro, até o próximo vídeo! Fique com Deus!